Um acidente que poderia ter se tornado de proporções gravíssimas foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta quinta-feira. Um veículo de transporte alternativo com placas da cidade de Passa e Fica colidiu com um caminhão de placas do Recife. O motorista do caminhão fez um relato do que aconteceu no local. Eu vim aí, ele entrou na minha frente aí, colizinho, caiu aí dentro aí, só. E isso era que hora, mais ou menos? Doze e meia da noite, madrugada. Teve como frear, não tem nem como frear. Chovendo, né? Na hora chovia? Chovia, uma garoinha, mas chovia. E aí, nesse caso, aí já reduz também a visibilidade, enfim. São fatores que fizeram, aconteceu o acidente? É, aconteceu, né? E o senhor, está bem de saúde? Não aconteceu nada? Ótimo, ótimo. Machucou nada? Nada. Estava indo de onde para onde? Fortaleza Recife. O condutor do transporte alternativo não permaneceu no local do acidente. Informações de populares relataram que viajavam mais duas pessoas no alternativo que nada sofreram. Os veículos envolvidos do acidente permaneceram durante toda a manhã dentro de uma vala aqui em frente ao terminal rodoviário. A polícia rodoviária federal compareceu ao local, mas acabou também deixando o local após fazer os procedimentos. O trânsito fluiu lentamente durante toda a manhã. Vamos lá. Obrigado.